E ae galerinha do youtube, bichão e bem-vindos no canal da espada Moleque doido Tamo aqui com meus amigos vanswegan, vanswegan Didi manito Vamo matar boludo Vamo matar boludo Oh Você também aqui ó Eu faço a mal vai Vanswegan Vanini É vanini É vanini É vanini É vanini mano É vanini Tem como não Esparta é impossível até cá cara Tô gravando, ela é na fita Fica de olho Pulo por veneno Pulo, pulo, pulo por que? Cadê porra O cara fala não, ele é mudo é o bigode aí? Ele deve tá morrendo de rir de... Ah, ele tá na outra cal gente Ah tá, deixa eu ver E aí bigode, cadê? Oh bigode Ae, voltei Sozinho aí Na umis Na umis Na umis Na umis, bigode na umis Bigode na umis é... Pra mim ou dois? Hein? Dois Traz pra mim ou pra você então? Quando você for Pode ser? Beleza Pode ser Beleza É porque meu nome é Gabriel Aí de Biel vai pra B E God vai de Deus Aí forma tudo Ah, 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 ah Na umis é meu sobrenome Oh, tem cara com o biquinho vai Cara, eu não vou mentir que a criatividade foi boa viu? Muito obrigado Eu não vou mentir que você é... Minha criatividade aqui é pudre mano Ah, e a mim então? Coloquei o boneco que eu gosto de jogar É, gosto né? Gosto? Ah, eu só gosto de jogar de vida Pudre, não é que fala Fala tua boca, irmão Nunca mais fala isso Eu tô tiltado, cara Eu tô tiltado, cara Taquei aéreo meu viu Só de roleplay, meu Campeio Tá, matei um com granada Só deus Ih cara véi, queira Meu deus Tinha muito um cara comigo Tinha gente cara com ele A gente mata todo mundo Ai, esse bagulho tá na minha frente Cadê o cara que datai? HIM AI CAALHA CARALHA Que é isso? Eu fui estuprado Nesse também é porco, filho da puta Fui estuprando agora, me ajuda aqui Você tá falando de mim, mano Meu cartão tá acabando, meu cartão, meu cartão, cinco Quatro Três Dois Abre, 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 abre Deixou que não tem cartão nenhum, filho da puta Caralho, eu desesperei aqui, velho Que engraçado, mano Caralho, um de HP, velho Nossa senhora, ô, é isso não, velho Caralho, eu fiquei com um de HP Mano, tem magic kit por aí, velho Tem um aqui, eu dropei Mano, cheia no cartão Puta, alguém quer Se tiver bandagem, já tem um fogueiro Se tiver bandagem, já tem um fogueiro Ó, tática azul aqui, se alguém quiser Ah, magic kit aqui, ô, bigode Eu achei Eu achei, eu achei que Eu achei que meu cartão tava lá ainda Ah, se tem cor aí É, né? Aí, ó, van, só ele, ó, van Na van, só ele na van Mano, foi estuprado ali, não sei nem o que aconteceu comigo, tio Ué, eu tava com essa dor de psicopata, eu derreti dois caras com ela, velho Tá deixando espada triste aqui O que foi que cê não foi lá, cara? Pegar a minha... Não riu ou não, riu ou não, riu ou não? É, não, deixa ele aí Pessoal do YouTube, tá vendo aí, né, galera? O que ela tá vendo comigo? O que eu fiz, não sei, o que eu fiz, não sei, cara Sabe que eu sou gente boa Nunca falei mal de ninguém Nunca falei mal de ninguém na minha vida É hora, cadê? Bigode, eu não cago de você, prometo Precisa rir lá e o lado Bigode Tranquilo, tranquilo Cara, até agora eu rir lá no maluco, velho Eu quero pegar o meu ador no coração, fazer sua maldade aqui, velho Eu quero pegar o material também Viu o cara, velho, que pariu, velho Eu quero pegar o material Tô rirando, tô rirando, relaxa Tá de sacanagem, velho Cara, ninguém rirou o cara, velho Cara, ele xereca Ó, bigode, pega o material aí, ó Passando ciúme, inveja de tanto material que ele tem E eu tô Nossa, bicho Tô rirando, eu comecei agora, eu comecei agora Mentira, mentira, mentira Ninguém tá nem perto Os caras pudre, velho Mas tá safe, 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 safe Nossa Fazendo bullying com o Sparta, velho Foi, velho Nunca fui bolar esse bigode assim Olha só, parou, bigode parou, velho Ele tava rirando, parou Oh, maldade Tá quase, quase 100% ele tirou E assim ele tá chegando, velho Eu tenho nem o kit full, nem construção Deve ter fim a dele Eu tenho nem loot, mano, cara Oh, foi maldade, se que vocês fizeram com ele, hein, velho Um pistola Cara, eu mancada, velho Tava porra, mano Valeu, valeu, valeu Imagina Vem cá, o Sparta, tem um mini aqui pra você Eu tenho que pegar um loot aqui, cação E eu sógo pistola pra ali Ah, eu vou carregar isso aqui Porque senão não vai dar tempo de pegar Mano, a gente jogou dois ataques aéreos no mesmo lugar Tem três bolas aqui, ó Ah, então vou pegar uma aqui pra mim Vou pegar uma Tô indo também, vou pegar uma Cara, o StormBK foi tudo agora, mano Esse bullying que vocês fizeram com ele, velho Ele tá caladinho aqui, tô caladinho Vamos dar uma yield Caralho, moleque nunca fez Mano, nunca fez nada de mal pra ninguém, tá ligado Os caras bullying a ele, velho Ué, mas não é essa a finalidade do bullying? Caralho, mano É isso que eu sou, velho, né? O cara é novo Quantos anos você tem, Sparta? 33 33 Aí, a voz dele é menos acabada que a sua, Tiago Vai aí Vai tomar no teu cu, filha da puta Eu tô mentindo? Caralho Vai tomar no teu cu de novo Achar uma barra e eu também não te dou nesse caralho Ela tá indo no meu cu, desgraçado Olha, se você ficou sentido é porque é verdade, viu Sinto muito Caralho, você já tá aqui Oh, filha da puta roubou minha bola, Tiago Jamais Chega de bola Roubou a bola do cara pra largar ela, é isso Até peguei a sua, relaxe Como é que? Eu pego na minha bola, tu pega na sua Depois eu pego a sua, depois tu pega na minha É sim, aí troca, troca Entendi Olha, ninguém pegou na minha bola, mano Fiquei triste Pequeno demais, mano Só porque eu... Não, vai me... Agora vai ser bullying comigo porque eu tenho um goody good Ai, ai Oh, o que tá sem shield aí que é usar a bagulheta aqui Eu tenho dois cerveja aqui Eu quero Todo mundo Só juntar Vai fazer vocês três aí, mano, tô de boa Brincando com a bolinha aqui Cheguei, cheguei Cadê o... Zriggood É só pra participar dessa... Já tá com um tiro já de sniper aí, ó Vou precisar só um pouco de bala de 12, né? Que a gente tivesse aí uns... Assim tá bom, já Valeu, Swag Vamos pra C, fei Opa, também tiro Daí aqui, ó Deixa eu pegar o Apex não, olha o Apex ali, ó Tem que ir no Apex não Tá subindo, tá subindo Agora tem 24 Eita porra, um cara aqui na minha frente Eita, caralho Tem cara comigo Muito cara Dois Três Não sei Tem aqui um comigo também Exatamente embaixo de mim Socorro, Klein Tem um flash, tem um flash Matei Ah, cara Tá de sacanagem, né, velho Matei um Ai, 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 é Barret, é Barret, é Barret É Prink, é Prink, é Prink Barret também agora Onde é que tá o Barret? Lá em cima? Vamos no Apex Ai, sai com essa parada Tá de sacanagem com a minha cara Eita, é doido, bicho Cuidado que o maluco é bom Cadê o sol, mano? Cadê o sol, mano? Tudei a fogueirinha, vô Não Tudei a carregar minhas armas Puta puto Aí sim, caralho Toma aqui um win Eita, porra Aqui, tá aqui, tá aqui Ah, vai Ah, vai Filha da puta, tio Pegar o cartão desse aqui primeiro Tem fogueira, tem fogueira também Pegar uma barret aí pra mim, mano Tem fogueira e tem um negócio de voar Tira uma barret da mão e pega o negócio de voar Negócio de voar, cadê? Ah, não vai dar pra levar Alguém tem jump aí e vê vocês dois Tem não Tem bolinha aqui, ó Vai tentar o negócio de voar Voa muito rápido Ai, que tem bolinha Então deixa a bolinha pra ele E o outro pega o negócio de voar Deixa a bolinha aí, deixa a bolinha aí Tem esse bolinha ou... Ah, tem um carrinho, tem um carrinho, tem um carrinho Pode deixar Ele lembrou do boone, mano Não dá nada ver não Vai dar 10 de dano na próxima ou não? Dá 2 Ah, é agora que eu saio daqui Acho que dá A porra Para, sai do carrinho, faz barulho Não, agora foda-se, agora foda-se Ah, isso Ai, tomar que não dê merda Ah, não, tá sávio, tá sávio Dropa, dropa uma barra Ah, você vai dropar pro cara, né? Foda-se Dropa metade do seu material aí pra mim Pra cá, pra casa, né, galera? Opa Pega a barra, né? Materialzinho, materialzinho, materialzinho Deus Ah, caiu minha barra? Toma aqui, pera aqui, eu peguei Eu vou querer o drop É, drop aqui Ó, tem material aqui, ó, tem essa aqui, ó Aqui, ó Pegar uma vida aqui, porque eu tô podre Tem bala de sniper aí? Tem, vem aqui Aqui no caso, em mim Ô, Spar, vem cá, vem cá, vem cá, Spar Vou usar a fogueira aqui Bala de R? Bala de R? Tem, 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 calma Ah, eu tenho também Ó, adianta, tem Tem cara chegando já, tem cara chegando já Cadê, cadê? Toma aí, toma aí Aqui Vocês querem bala de quê? Bala de R? Ah, eu tenho 600 Tô de boa, 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 tô de boa Tem 24 em 1 Bala pequena, tem 400 bala pequena Só curar aqui dentro aqui, a gente já vai Tem gente aqui embaixo Fala de shotgun, alguém? Já vi, já vi, já vi Eu tenho, eu tenho 68 Cadê quem precisa? Eu e eu Só que chegando tudo já Obrigado, obrigado Onde é que vocês estão, velho? Tá ali, meu jogo caiu Ih, meu jogo caiu Ih, meu jogo caiu Ih, meu jogo caiu Ih, meu jogo caiu Debeu que caiu na safe, meu nome O bigode caiu indo pra... Indo pra fora da safe Voltou, voltou, voltou Voltou, voltou, voltou Voltou, voltou, voltou Não tenho caderno Ai, meu deus do céu Eu fico tudo Caraca, eu tava lá na frente Toma Tem 3 aqui, velho Eu acertei um HS em 1 De bard Vendo 100 em 1 em cima Tem 1, tá morto, mano Será que eles reviveram? Eu tenho aqui, eu vim aqui, ó Ai, eu vim finalizar Acabou de novo não, mano Eu quero jogar, vai Ai, ai, para, para Matei Tô menos 2, menos 2 O cara tá aqui ainda? Ou ele saiu? Saiu, né? Eu tenho um kit aqui, ó Tem um chudinho Vou dropar, dropei Aqui, ó Preciso de vida, velho Ah, espada Tomei espada Magic kit aí, porra, todo Peraí, peraí, eu cato Ele lá Ó o cara aqui Peguei Peraí, que susto, velho Nossa, agora eu tô podre, velho Tem uma escar dourada aqui Alguém tem mim, né? Eu Tem mim do teu lado, cara Tem mim do teu lado, tem mim do teu lado Tem mim, cadê? Ali, cara Do teu lado aí Trás de tu, atrás de tu, atrás de tu Alguém tá levando peido? Aqui, ó, tio Onde, cara? Eu pegaram Ah, espada Ah, tu já tá fundo Tem bard aqui, ó Calma aí, rapidão Muito material, aqui Material bard Tá, tem gente ali, ó Pegando drop É, boa sorte pra vocês, guys É vocês contra o esquadrão Tem, se eu com o gloop aqui Tomei Tem mais um, tem mais um Ah O cara ali é, Beto, saindo da safe? Saindo? Ali é É o bigode, é o bigode, cara Ah, é? Não Não apareceu o nick dele Não aparece nada Oh Vem cá, ô Vão, vem, vem cá Aqui, aqui Aqui, eu dropei Vai Bala pra ele que eu saiu, velho Um, boa, moleque Bem demais Ai, vocês encontram dois Só dois Nossa, quase pegou, velho Se ele não tivesse construindo a parede na hora Oh, esparda Oh, matei todos dois Caralho Jamais critiquem o bullinado, mano É aí, mano Ele precisava de um bullizinho pra É Pra tirar Vem demais Pra motivacionar o cara, mano Matei seis Finalmente, mano Tava matando zero, velho Tá ficando triste já E eu, né? Pois é Pois é Pois é É